Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e igorizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, mano, ontem eu falei pra vocês que a Epic Games tem lançado nos últimos dias algumas skins bem bonitas da raridade em comum, né, por apenas aí 800 bucks e ontem à noite, né, inclusive, a Epic lançou uma outra skin que é a Renda Festeira também pelo mesmo preço, tá ligado, apenas 800 ebugs. E se eu não me engano a Renda Original, né, é a Epic, custa 1.500, é tipo quase o dobro e essa aí é muito bonita, tá ligado, inclusive eu vi muita gente comentando que preferiu essa aí do que a Original e tá valendo muito a pena mesmo, tá ligado, tô dando aqui meus parabéns pra Epic porque é sempre muito bom, né, a gente vê skin bonita barata, então aproveita, né, se você gostou da Renda tem a Coelhinha também, né, tem a nova versão da Roqueira, né, todas elas estão por um preço aí super, super justo acho que vale a pena, né, você estar adquirindo na sua conta. tá beleza? E olhem só, mano, outra parada que eu queria falar aqui com relação a skin é as duas próximas skins do clube, né, lembra que eu falei pra vocês, né, que tem esses cartazes vou dizer assim, nesses posters, que é basicamente carta do Yu-Gi-Oh, a gente pode ver, né, três posters uma deles mostra aí já a skin do mês de abril, né, que é o Nox e as outras duas cartas, né, eu falo carta, mas é poster, enfim mostra tipo as duas próximas skins possivelmente, tá ligado, do mês de maio e junho né, eu já falei que eu acho que do mês de maio vai ser skin feminina e de junho é skin masculina, e pois bem, né, a galera descobriu que essas skins já apareceram em pesquisas, tá ligado, algum tempinho atrás, feita pela época então tá aí, mano, as duas skins, né, num formato bem melhor da gente analisar a skin masculina tá muito linda, na minha opinião, olhem só, tem um buraco negro ali no cara muito louco, tá ligado, a skin feminina também tá legal, mas a masculina me chamou mais atenção, né, inclusive a cor do cabelo dele dividido achei bem da hora, né, então fica ligado, se você é assinante recorrente do clube essas aí, né, provavelmente vão ser as próximas duas skins aí chegando, né, nos meses de maio e junho e rapaziada, só pra encerrar aqui agora, né, o assunto de skin eu encontrei esse post aqui publicado no Reddit em que o cara comentou o seguinte qual você acha, né, que foi a colaboração mais underrated, né ou seja, aquela collab que foi boa até só que a galera não falou muito, né, não deu muita bola de fato, underrated, acho que você sabe, né, o que significa e ele colocou, né, a foto do predador, então na opinião dele ele acha que essa collab com o predador não foi, né, tão, digamos que aclamada pela comunidade como deveria ter sido, né, um pouquinho a mais pelo menos e manos, eu vou falar que eu concordo com ele nessa, tá ligado tipo, o predador é que eu, pelo menos, eu sou muito fã de predador então, né, claro que essa parada de gostar muito, né, acaba afetando aqui na minha opinião, mas, né, tipo, foi uma skin quando chegou eu vi muita gente reclamando, né, que claro, o predador não era uma criatura muito agradável, né, de se olhar tipo, não é uma skin muito linda principalmente de costa, tá ligado, jogando, ele tem um cabeção isso é inegável, mas, tipo, eu gostei muito porque é um personagem, né, que eu admiro bastante aí no cinema, né, nos filmes e tudo mais só que realmente a galera não deu muita bola, tá ligado muita gente falando que não gostou, né, e tudo mas eu acho, né, que teve outras collabs muito piores que essa do predador, né eu até falei que foi muito bem feito pela época a skin tá muito fiel ao personagem ali dos filmes, mas enfim, eu vi a galera também falando bastante do Deadpool só que o contrário, tá ligado, tipo, o Deadpool ele foi super, super overrated que a galera falou que a comunidade deu muita bola, só que ele nem foi tão da hora assim eu discordo, acho que o Deadpool foi muito insano quando chegou, né, ele teve local do mapa, teve aquela salinha dele no menu, né, o banheiro e tudo mais que colaborou, né, pra collab ser da hora como foi especial na época enfim, né, fica à vontade pra comentar a sua opinião, né qual você acha que é a colaboração mais underrated, aquela que foi legalzinha mas a galera não deu tanta bola e a overrated, né, que o pessoal falou, né, que foi extraordinário mas acabou não sendo, né, tão legal assim, na sua opinião e outra parada que eu quero discutir aqui com vocês, né, também foi um post publicado no Reddit que eu achei interessante que o cara, né, escreveu o seguinte quando alguém, né, dança em cima de você, né, perto de você depois que te elimina o que que você acha, né, que a pessoa tá sendo tóxica ou que tá apenas ali aproveitando, né, tipo feliz porque te eliminou basicamente aí que tá, mano, é uma discussão meio interessante, né, porque a galera, né falando que tudo depende do gesto, né isso é um pouco óbvio, né, o pessoal falando que aquele gesto, né, pode rir aquele gesto da risada lá toda zoada o gesto take the hell, por exemplo que são os mais tóxicos é mais virado pra toxicidade mesmo, né tipo quando o cara te elimina e faz alguns desses gestos que ele tá querendo te zoar mesmo, tá ligado mas eu não sei se é sempre assim porque já teve muitas vezes que eu fui eliminado por alguém ali que tipo, sei lá, eu tava só parado assim, o cara me eliminou de uma forma normal e o cara fez esse gesto assim, né mas tipo, eu não senti muito tom de provocação, né talvez porque é o gesto mais próximo ali pra ele clicar e tudo mais muita gente às vezes gosta de ficar sempre dançando fazendo gesto depois que elimina e muitas vezes eu senti que de fato, apesar de ser um gesto tóxico não foi um momento de toxicidade não sei se vocês me entenderam mas claro, né a maior parte das vezes esse tipo de gesto é quando, sei lá, né você tá ali duelando com o cara rola uma bela batalha ali e tudo mais você quase elimina ele mas ele te elimina e ele lança aquela risada que você fica com raiva, tá ligado é impossível você me falar que você não fica com raiva quando alguém te elimina, né e faz o take deal ou a risada do pode rir porque aí tu é sangue de barata, tá ligado mas em modo geral, né comenta aí o que você acha na minha opinião, mano é uma parada que tipo nem tem que ter discussão assim, né séria sobre isso ainda bem que nos comentários o pessoal levou mais na esportiva porque mesmo, né se o cara tá sendo tóxico, né contigo dando aquela risada e tudo mais é só um gesto, tá ligado a gente sabe que o cara tá ali zoando depois você vai lá e zoa outra pessoa e assim por diante, né meio comum em comunidade isso aí eu não vejo nada demais e que bom, né que eu não vi ninguém chorando a respeito de alguém dançar depois que a gente elimina mas enfim, né pode ficar à vontade pra comentar a sua opinião se você acha que é mais pra curtir, né digamos que comemorar a eliminação ou pra ser tóxico mesmo com o oponente e agora falando a respeito de itens foi vazado já, mano que nessa última atualização o Epic Games deu uma atualizada aí na espingarda de tambor e também na parede blindada ou seja, né dando a entender que esses dois itens podem voltar muito em breve lembrando que semana que vem vai ter atualização eu não acho, né que elas vão voltar semana que vem talvez um pouco mais pra frente talvez pra algum tipo de semana selvagem, né vou dizer assim acontecendo no final da temporada mas enfim, né se você curte alguns desses itens aí, né fiquem ligados que eles podem estar voltando aqui já na temporada e pra finalizar, mano eu quero falar alguns avisos que o Epic Games deu no Twitter, tá um deles é pra quem joga no PC ó acabamos de lançar um patch de manutenção isso no caso foi hoje de manhã no PC, né para solucionar diversos problemas conhecidos você será capaz de baixar o patch ao iniciar o jogo, né então se você joga no PC tá aí uma notícia boa, né patch para correções de bugs outro bug é esse aí ó estamos cientes que alguns usuários foram incorretamente removidos de partidas com a mensagem nós nos deparamos com um bloqueio nenhuma punição foi aplicada ou será aplicada, né para essas contas e isso foi um erro do nosso lado né então se você ficou preocupado com isso não teve problema nenhum e pra fechar aqui então né um bug aí do Festival das Lanternas ó resolvemos um problema com os desafios do Festival das Lanternas no qual eles eram exibidos como concluídos na ilha mas não na aba de tarefas então basicamente né um bug visual se você quiser redefinir seu progresso na ilha do Festival das Lanternas um botão de redefinição foi adicionado beleza então tá aí alguns avisos importantes que a Epic Games já comentou hoje à tarde no Twitter mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né comenta a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui né relação aí com a collab mais subestimada superestimada e também né com relação ali ao gesto que eu falei numa discussão que a galera né tava debatendo no Reddit e não esqueça também de mandar pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nas próximas skins do clube que a gente já vem pesquisa já deu pra ver né que vão ser skins bem legais pelo menos a masculina na minha opinião né bem da hora não é confirmado né que vão ser do clube mas tudo indica que sim né por conta daqueles cartazes ali que eu tinha mostrado pra vocês então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e a입 looks be Mother Commerce be Obrigado.